Selinho de Fortaleza, vai! Beija! Ela merece um beijinho no queixo? Beijinho no queixo porque o canal é Family Friend. Beijo no queixo, vai! O que é isso? Vem cá, vem cá! Você é quem? Você é quem? Câmara. Câmara de onde? Ela quer! Quer o quê? Você? O que você achou desse rapaz aqui? Não. Não, selinho só. Não, ela é uma amiga. Ah, não, amigo não pode, né? Não pode. Escolhe um. Não, 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 calma aí. Por que não? Calma aí, o quê? Não, velho, você tá muito exigente. Tá escolhendo demais. Vem cá, calma. Qual que é seu nome? Ah, você é o da barbearia, né? Aham. Virgem? É óbvio, velho. Bebê, bebê? Não. Vem cá, fala, é, Pamela, né? Pamela, você mora onde? No Ribeiro. Esse aqui é meu primo. Ele trabalha comigo aqui no canal. E ele não beijou ninguém. É famoso? É famoso, mas não beijou ninguém hoje. Quanto seguidor você tem? Quanto seguidor? 215 mil. É muito, tá? E é mais que eu, inclusive, tá? 215 mil seguidores, fala. É isso. Tá vendo? É mentira. Agora é o seguinte, ele vai olhar pra você, vai te passar uma cantada. Não, é só uma. Não precisa passar cantada, fala uma coisa bonita. Você é bonita. Depois eu mostro pra ela a sua música e ela vai ficar apaixonada. Pega na mão dela, vai. Olhem nos olhos. Oh, calma. Olha aqui, jogador. Confia em mim? Aham. Então fala pra ela assim. Pamela. Pamela. Seus olhos. Seus olhos. São lindos. São lindos. Eu quero. Eu quero. Te beijar. Tá bom, vai. Vem cá, o que você achou? O que você achou disso? Uma merda. Foi legal, né? Foi uma merda, mas pra incentivar, merece um beijo no queixo, né? Né? Não. Não merece? Não. Tá falando sério? Sim. Isso é mídia, querida. Vai sair no Tretas BH. Vamos? Não. Vamos? Não. Beija. 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 É só selinho? Selinho, selinho pode. Não, não. Não? Não. Selinho só, Pamela. Não. Olha pra ela e fala alguma coisa, ela não quer. É outra, ela não, você não queria também, né? Não quer não. Fala com ela, eu nem queria. Nem te queria, né? Eu nem queria, vem, vem você, vem. Ixi, correu? O que que tá acontecendo? É daqui pra pior, meu irmão. Moleque tá triste, né? É, uai. Beijo, mãe. Te amo, tá? Minha mãe e minha família lá. Pelo bem, sua mãe te quer, né? É, claro. É isso. Tamo junto. Fala o seu grito. Aola! Da onde você inventou isso? A menina. O que que rendeu naquele vídeo lá que você gravou na última Tretas? Mano, rendeu muita visualização, muita fofoca, muita gente comentando. No meu vídeo, muita gente dá escola nos comentários. Ai, gente, eu conheço ela. Você não quis pegar aquele rapaz, né? Não. De jeito nenhum? Não. Porque ele pega a sua amiga. É. E daí ele também pega outra pessoa que é sua amiga dela. Como é que é o negócio? Então, ele chegou e pegou aquela menina ali, que é minha amiga. Cadê ela? Vem cá, Eloá. Vem cá, Eloá. Vem, Eloá. Oi, tudo bem, Eloá? Tudo bom? É trisal, né? Não. Ele pega quem? Você pegou ele? Ele chegou, aí pegou eu, depois foi pegar ela. Ele virou pra trás, viu? Aí ele falou, ah, vou pegar também. É trisal. Mas você sabe que é family friendly, a gente não pode falar isso, né? Nós não se pegamos. E se ela, gente, isso aqui é tudo brincadeira. Tudo brincadeira. Não teve nada disso. Nós somos bebês. E hoje, ele tá aí? Tá. Ele tá aí hoje? A gente ia chamar ele pra fazer o meme de novo, mas não achamos ele. Não achou? Mas vocês pegaram ele, foi hoje? Foi. O que você acha disso? Ah, eu acho assim, uma sem vergonha isso do caramba, né? É, eu também acho. Ah, não, ela é corna duas vezes. Duas vezes? Você aceita, né? E a amiga, quem é a talarica no carro? Qual das duas? As duas? Uma talarica com a outra, né? É, gente. O que o seu pessoal acha disso? Os fãs, assim. Fala alguma coisa pra eles. Eu não sei o que vocês acham. Deixa nos comentários o que vocês estão achando disso. Agora vem. Oi, espera. Calma, não fica nervoso. Calma, vem. Hoje tá aparecendo aqui só os memes consagrados. Ela que tá guardando roupa agora na caixa de isopor, né? Assim, ó. Olha vocês. Eu tô guardando no guarda-roupa. Você vê. Você não vendeu o guarda-roupa? Mas eu tinha outro. Ah, ela vendeu o guarda-roupa pra vir na última Tetoy. Quase que eu vendi de novo pra vir, mas deu bom. Deu bom, né? Deu. E eu quero saber o seguinte. Sua mãe patrocinou hoje de novo, não? Não, foi os... Eu fui promoter da Tetoy. Veio 0800. Eu que consegui um negócio desse lá pra você, não foi? Hã? Eu consegui pra você ser Tetoy. Foi. Ele que conseguiu, gente. É porque eu fiquei famoso com a guarda-roupa. Então agradece a Tetoy. Ô, Tetoy, muito obrigada. Foi ótimo. Nossa, vendeu o guarda-roupa pra vir. Valeu a pena, viu? Falei com a mina do guarda-roupa. E agora eu vou falar com quem? Vem cá, menor. Vem, você. Você é quem? Adeus. O que você tá procurando aqui hoje? Mulheres. Não, aqui não, só. Aqui tem só criança. Family friend. Fala, é family friend. Family friend. Não quero ninguém. Não quero ninguém. Mas na dúvida, vamos chamar alguém aqui, né? Quem sabe, né? Mas tem que ser bonita, né? Ah, é porque você é bonita? Não, mas é porque não é, mano. Já é feio, né? Uma mulher feia. Exatamente. Dois feia é ruim, né? Exatamente. Olha, alguém escolhe, vai. Não, escolhe você, Fran. Eu escolho, vem, vem. A de rosa, vem. Qual que é seu nome? Luana. Tá de coelhinho por quê? É Páscoa? Não. É o quê? Não sei. É Páscoa, querida. Páscoa é mês que vem? É. Nem sabe, né? É. Conhece esse rapaz? Não. Pergunta o nome dela. Qual que é seu nome? Luana. Pergunta o nome dele agora. Qual que é seu nome? Mateus. Você acha ele um rapaz bonita? Sim. Você acha ela uma moça bonita? Tira o copo do rosto pra responder. Seja educado. Você acha ela uma moça bonita? Acho. Você lá na frente, assim, pegaria esse rapaz? Pegaria. Lá na frente? Você lá na frente, assim, pegaria essa moça? Pegaria. Pega na mão do rapaz. Olha nos olhos dele e fala uma coisa bonita pra ele. Se for legal, quem sabe você merece um cheirinho. Vai. Pera aí. Capricha, capricha. Você caga na areia? Não. Porque você é um gato. Êêêêê! Foi boa, foi boa. Essa foi boa. Ela merece um beijinho no queixo? Beijinho no queixo porque o canal é family friend. Beijo no queixo, vai. Gente, era no queixo. Era beijo no queixo. Eu não tenho nada a ver com isso. Era beijo no queixo. Fala, vem. Vem. Quem é você? Ele quer ir. E eu. Ih, um puxando, empurrando pro outro. O que que tá acontecendo? É que ele quer ir. Aproveita que ela já veio de noiva. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Já veio de noiva? Não. Noiva! 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 O que que você acha dessa moça? Muito bonito. O que que você acha desse rapaz? Legal. Legal? Legal. Muito bonito ou legal? Legal. Legal? Muito bonito ou demais, né? Ele é simpático, né? Qual que é seu nome? Ana Clara. Ana Clara. Pergunta o nome dele. Qual que é seu nome? Gabriel. Gabriel, você aceita a Ana Clara como sua legítima esposa? Aceito. Ana Clara, você aceita o Gabriel como seu legítimo esposo? Hoje não. Como assim? Porque tem muita gente pra pegar ainda. Mas que isso, mano? Mas eu posso ser o primeiro, fala. Posso. Fala, eu posso ser o primeiro. Eu posso ser o primeiro. Beija! 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 Pega na mão, pega na mão. Selinho de casamento. Vai! Boa, boa. O dia mais feliz da minha vida. Boa, deu bom, deu bom. Não, outro selinho que não gravou, não. Tem que ser demorado que é pra gravar. Tem que esperar. Espera um pouquinho que é pra gravar. Selinho de Fortaleza. Selinho de Fortaleza. Vai, vai. Beija! 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 É isso! É, eu vou perder o emprego. Eu vou perder o emprego. O que é que você achou? Muito bom. Pede desculpa à mãe dela agora. Desculpa, mãe. É, mas eu agora virei seu gerro. Agora eu virei seu gerro. É isso, tamo junto. O que você quer, garoto? Vai, 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 vai. O que você querendo? Qualquer uma, mãe. Não, não pode beijar. Não. Não. Sem beijo. Já, então. Essa moça de óculos, o que você acha? Perfeita, linda demais. Linda. Linda, vem linda. Vem linda. Fala seu nome. Isadora. Isadora e você? George John. Eu odeio meu nome. Não chama de minha. Tem o perna, né? É. Ela tem covinha, você viu? Lindo demais. Se você encontrasse com essa moça na balada, aí no sábado à noite, o que você falaria pra ela? Que ela é muito, muito linda. Não, fala pra ela, não é pra mim, não. Peraí, você tá querendo beijar eu ou ela? É ela. Então vai. Fala pra ela, vai. Falaria que ela é uma princesa, linda pra caramba, eu tava doido pra ficar com ela. Bom, o que você falaria pra ele? Você também é muito bonito. Então eu vou te pegar. Não. Não. Vou. Vai ou não? Vou. Você tá confusa. Celinho, você é linho. Você tá confusa. É o Celinho de Fortaleza, é o mais trabalhado. Celinho mais trabalhado, vai. Foi horrível. Foi horrível. Não. Foi perto. Você tá de costa pra câmera, velho. Você parece burro. Você tá de costa pra câmera. Você tá emocionado? Não. Você nunca esteve perto de uma moça bonita assim? Eu sou bebê, mano. Ah, é bebê, né? É por isso, né? Aham. Vamos lá. Peraí, 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 peraí. Filme isso aqui. Quem está de mão dada aqui? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Se vocês foram um casal, não tem problema. É um casal? Não, a gente é assumido. Você não vai atrapalhar o relacionamento deles, vai. Perdeu, perdeu, perdeu. Vem outro, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vem, vem, vem. Fala seu nome. Daniel. O rapaz ali que veio agora, ele já tem um parceiro, então não é legal expor o relacionamento dele, né? Pô, não é legal, não é legal. O que você acha dessa moça? Ah, é muito linda, né? Muito linda, né? É mais descolado, você viu? É, gostei. Te ajudei, né? Aham. O outro é um fanfarrão. O outro é um fanfarrão. É isso, tá vendo? O que 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 você falaria pra essa moça olhando nos olhos dela? Moça, você não é luva de predeiro, mas pode me dar um beijo? Achou, gostou dele falar de você é luva de pedreiro e tal? Gostei, gostei. Então fala assim, ó. Respeita, vai, fala. Respeita. Receba, receba. Receba. Ué, tá doido querendo beijar ela? Ué, tá doido querendo ele? Então não tem nada a ver com isso, lá. Eu não tenho nada a ver com isso, não, vai. Muito bom, muito bom. Vem você agora. Ó, gente, já tá bom, viu? Era de brincadeirinha. Vem você, quem é você? Marina. Marina de ordem. Dá seu grito de guerra. É... A mãe tá estourada. A mãe tá estourada. O que é que tem alguém relando em mim aqui? Peraí, tá relando em mim? O que é que tá acontecendo? E aí? Tá me encoxando, o que é que tá acontecendo? É que eu vim passar a cantada hoje. Aproveita e me fala o que é que você achou dessa moça? Joia. Que joia? O que é isso? Joia, oi. Você achou ela o quê? Uma joia? É, uma joia. Uma joia linda, né? É, bab... E você, o que você achou desse rapaz? É, bonitinho. Bonitinho é o quê? Eu pegaria? Não. É, fui arrumado. Me desculpa. Feio arrumado? Que porra que é isso? Pegável. É. Tipo, pegaria. Dona em bó, Dona em bó, pra minha participação vou essa. Nossa senhora, vem. Ei, Lucas. Lucas, você tá bom? Eurobão, hein. Você é o quê, MC? Então vai, canta uma música aí, vai. Eu não sou MC não, pô. Não, canta uma música, faz conta que você é MC. Não, que música você cantar não. Faz o beat, faz o beat, faz o beat. Não, você cantar não, você cantar não. Tamo aqui na The Choice e cê tá ligado. Eu vou mandar o papo, vou mandar o papo reto. Essa mina é muito linda e eu vou mandar o proceder. Hoje na The Choice, o coru que vai comer. Foi boa, foi boa. Foi legal. Nossa, viu? O que que cê achou? Foi legal. Foi legal. Deixa eu mandar um salve lá pra tropa da 21 lá, tamo junto, é nóis. Não, cê cagou pra ela, né? Não, acabou não, vai lá. Ele não cagou pra você. Ele cagou pra mim. Ele não quis saber de você. Eu não gostei. Agora é você que cagou pra ele. Agora eu caguei. Fala alguma coisa pra ele, vai. Eu quero ele. Por quê? Fala, pé de pano, pé de pano. Pra quê? Deixa um salve pros pés de pano aí, porque ele já veio pés de panar. RDzinho, RDzinho, que cê achou? É. Talarico, 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 talarico. Gostou dela? Gostei. Você gostou dele? Gostei. Ele é bom, calado, né? Boquinha fechada. Sim. Pega na mão da moça, faça a sua cantada. Seja bom nisso, esquece o subaco. Quer saber que na sua boca tem duas línguas, é verdade? Não. Quer ter? Nossa, meu irmão. Foi boa, foi boa essa. Foi boa.